Segundo os sacerdotes, os primeiros promotores do discipulado da missão Os primeiros promotores do discipulado da missão são aqueles que foram chamados para estar com Jesus e ser enviados a pregar, ou seja, os sacerdotes. ... ... ... O que é o rosto, está na pista de paz Eu vou me dar em tua vida A te ver com a escorrea e não tá sombida Eu vou me dar em tua vida Eu vou me dar no fundo. Eu digo minha vez E eu digo não Eu sou um para-singuentado Eu não vou me ensorçar e não ser apetado Eu sou um fogozinho à nossa vida Eu sou um fogãozinho à nossa vida Fazendo o furo, não sei orteu 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 Impo nosso furo Fazendo o furo Tanto a vida para viver, para viver Para viver Tanto a vida para viver, para viver Para viver, para viver Para viver, para viver E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E se a gente aperta, não pode vencer Mas a vida do palco é um coláquio Os robôs de perda, levanta-los de um trem E os robôs de perda, levanta-los de um trem E nós são do palco 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 Saudade, grava o teu lar, não tenho violência não saber nem falar Cabeças lavadas e crescidos cantal, só na escuraça, não descontroláveis A pressão policial, atrás dos terroristas, tudo é uma coisa, tudo pós-assistas Violência racial, atrás dos sinalistas, tudo é uma coisa, tudo pós-assistas, pós-assistas, pós-assistas Violência racial, atrás dos sinalistas, pós-assistas, 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 pós-assistas Violência racial, atrás dos sinalistas, pós-assistas, 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 pós-assistas Violência racial, atrás dos sinalistas, pós-assistas, 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 pós-assistas Não tem medo de ter que ir embora Diz de ser no novo mundo Mas eu consegui esperar um segundo momento Estão saindo A polis e futuras Sete milhar Diz de ser no novo mundo Mas eu consegui esperar um segundo momento O que é o que é o que é o que é? Música Música Centenas de militantes anarquistas checos envolveram-se este sábado em confrontos com elementos neonazis no bairro judeu de Praga. O grupo de extrema-direita preparava-se para assinalar o aniversário da chamada Noite de Cristal, a noite de terror que em 1938 levou os nazis a atacar sinagogas, estabelecimentos comerciais e residências de judeus por toda a Alemanha e parte da Áustria. Música 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 Música